E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Ends, meu nome é Raven e vamos ver X-Minutes de Goblins and Grottles. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de clicar no dedinho e inscreverem-se no canal. Os últimos vídeos caíram nessa série por serem jogos muito amadores e simples. Esse não é diferente, mas não foi por isso que ele veio parar aqui e eu vou explicar. Goblins and Grottles é um jogo de plataforma, quebra-cabeças, física idiota e RPG inverso, em que jogamos com um monstro. Ele foi lançado em 7 de julho de 2016, depois de quase 7 meses em acesso antecipado, desenvolvido em um framework próprio por duas empresas. A Psychic Software, acho que é isso mesmo, da Irlanda, fundada em 1995 por Sam Redfern, que começou a desenvolver cedo, nos anos 80. Os maiores projetos começaram por volta de 2005, com Dark Wind War on Wheels, lançado na Steam em 2014, e Muscle Car Online em 2015, e uma série de jogos para dispositivos móveis. E outra empresa é Goblin Portal, que parecem trabalhar mais com recursos e animações para jogos, sendo esse o único jogo com envolvimento direto. A história do nosso Goblin Sem Nome começa quando um cavaleiro de nível 100 entra em nossa casa e mata o nosso pai e sei lá quem estava com ele, enquanto nós assistimos. Determinado a conseguir vingança, nós começamos uma cruzada atrás desses heróis pelos dungeons florestas e cidades e montanhas. O jogo se apresenta como um C.I.R.P.D., comicamente invertido Role Playing Game, que ocorre dentro de um MMORPG, em que jogadores entram e saem para poderem caçar monstros e tesouros. E adivinha? Somos um monstro. Um Goblin normal, como qualquer outro, que não aumenta de nível ou melhora equipamentos. Isso é coisa para heróis. Então nós temos que usar nossa astúcia e o ambiente para conseguir passar pelas áreas sem sermos mortos pelos heróis, que ganham experiência por isso e ficam mais fortes. O que eu não sei se faz diferença dentro de uma fase, pois qualquer coisa nos mata em um hit. E acho que os heróis também. Nenhum deles sobreviveu após cair, ou pular em um fosso de espinhos, ou de uma grande altura, ou ser atingido por caixas, pedras ou baús em queda livre. Mas eu não sei se tem a ver com nível. Alguns já sobreviveram a bombas que joguei neles. Outros não. Enquanto não estava gravando, isso aconteceu duas vezes. Eu jogar uma bomba e um herói e ele sobreviver. Mas na terceira ele morreu. Não pela bomba, mas pela queda, após ter sido arremessado pela explosão. Como qualquer RPG, há personagens de várias classes, como paladinos, magos e acho que são piratas ou chatos com canhões. Os controles do jogo são bem simples. O jogo parece focar em ser difícil e frustrante. Já dá pra perceber isso bem no final do tutorial. Os quebra-cabeças são baseados em física. De roubar caixas, escalar sem cair, jogar pedras para ativar dispositivos. E a física desse jogo é muito estranha. Eu acho que está no vídeo uma tentativa que eu fiz de alcançar uma parede empilhando caixas. Mas as caixas ficam escorregando e caindo e é difícil empurrar duas caixas empilhadas. Mas eu consegui colocá-las no lugar. Pra descobrir que não eram suficientes para alcançar a parede em questão. E tive que largar o que quer que tinha lá em cima pra lá. E eu sou do tipo que gosta de pegar tudo. A física do jogo não é muito confiável e costuma falhar. Fazer a mesma coisa duas vezes nem sempre dá no mesmo resultado. Acho que está no vídeo também o momento em que eu tinha que escalar uma parede. E no alto dela tinha uma caixa. E ao subir nela eu fui meio que escalar uma caixa. Esse goblen idiota jogou ela pra cima e ela caiu em cima dele esmagando. Em outra ocasião eu abri um alçapão e caixas caíram em mim. Ok, eu aceito isso. Morri, voltei. Mas algum tempo depois eu fui tentar subir esse lugar na parede ali pelo alçapão que eu abri. E as caixas que estavam lá em cima, vagarosamente com o tempo, se deslocaram até caírem e eu morrer de novo. Então, há situações muito chatas que parecem além do nosso controle. E esse jogo quase me fez desligar de raiva. E é por isso que eu estou fazendo a análise dele nessa série. Porque eu não quero mais jogar. A estética do jogo é um pixel art com nível médio, médio baixo de detalhes. As texturas e modelos dos personagens são boas. Embora eu prefira o estilo mais elegante visto em Castlevania Symphony of the Night. Eu sempre gosto de mencionar esse jogo. Eu acho que se eu tivesse de informar um jogo como sendo o meu favorito, seria esse. Ou no recém-lançado Final Station. Mas eu acho melhor que o estilo barril que a gente vê em Broforce, The Escapes e Amazing Priest and Sarah. Que é pouco conhecido, mas eu fiz um vídeo dele na época que ele lançou. Eu não era muito bom nisso, mas eu vou deixar o link aí para vocês poderem assistir e para promover o meu canal. Eles são melhores também que as amostras no site da Goblin Portal. A empresa que eu acho que fez a parte gráfica desse jogo. Os gráficos do cenário lembram muito Terraria, mas eu acho que não são baseados em voxel. O plano ao fundo do plano de fundo dá uma impressão de que estamos em uma caverna maior. Quanto à interação de modelos, eu achei um pouco falha. Nós agarramos em pontos que podem estar fora do terreno. Então fica um espaço entre a gente e a parede que nós estamos subindo. Às vezes parece que estamos perto o suficiente de um item para podermos interagir com ele, mas nós não conseguimos. E outras parecemos que estamos longe, mas nós podemos agarrar os objetos. Isso também se soma à física do jogo que eu mencionei. E causa certos eventos imprevisíveis e... Vamos dar uma olhada nos sons. Começando pela trilha sonora, eu gostei do estilo dos instrumentos orquestrais e acústicos. Embora não chegue ao nível de uma orquestra completa. As músicas são meio divertidas, num tom brincalhão, bem combinando com o tema do jogo. Talvez ela esteja gozando da minha inabilidade de conseguir realizar o que eu almejo nele. Mas, ainda assim, eu gostei da trilha sonora bastante. Os efeitos sonoros são bons, pelo menos no nível dos dungeons, com um leve eco, mas não muito, nos nossos passos, objetos caindo, explosões. E talvez seja um pouco irritante o som do gemido do nosso personagem quando ele está pulando. Quanto à atuação de voz e gemidos, ficarão interessantes. Para não fazerem uma dublagem completa, os personagens apenas resmungam enquanto lemos os textos. Com exceção dos ocasionais kabum e risadas de zombaria dos heróis. Eu juro que esse jogo está fazendo bullying comigo. Eu acho que eu já estou quase passando do tempo. Eu meço isso em tamanho no script, tudo que eu pretendo falar e coisa e tal. Então, hoje eu vou ignorar o menu e ir direto para o valor. Então, Goblins and Grotles... Desembora essa língua. Goblins and Grotles foi lançado a R$ 25,99. Lá na época do acesso antecipado. E continua com o mesmo preço até hoje. E eu comprei com 40% de desconto, pagando R$ 15,59. Apesar da minha inabilidade para jogá-lo, eu acho que ele valha o preço completo para uma pessoa que gosta do jogo no estilo e que tenha paciência. São 22 mapas para a campanha do jogo, mais a possibilidade de fazer e baixar mapas feitos pela comunidade. Mas, para mim, já chega desse jogo. Eu sei que deveria ser a avaliação de Toy Odyssey agora, mas eu estou fazendo a mais completa e isso demora um pouquinho. Então, eu passei esse jogo na frente, que era uma avaliação mais rápida. E pode ser que eu passe outros. Eu vou, então, passar aqui para vocês a lista dos três jogos que eu estou avaliando. Eu não sei qual vai sair primeiro. Se alguém se interessar em um deles, diga nos comentários que eu dou prioridade. Eles são Toy Odyssey, The Lost and the Found, Soul Trader e Gear Guns, Tank Offensive. Talvez um chamado Punk Apple. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se for o caso, clique em gostei, adicione os favoritos, inscreva-se no canal para mais, compartilhe nas redes sociais. Se não gostaram, me chutem para um fosso de espinhos e joguem um balde de pólvora em cima de mim aceso. Mas deixem um comentário sobre o que não gostaram, para me ajudar a orientar o canal e os vídeos. Mas, por favor, nada de palavrões. Um nhenhenhenhém basta. Valeu demais, pessoal. Até mais. Tenha uma boa vida e continuem jogando.